O encontro dele, o estudo com os irmãos de vida comum foi o primeiro passo. Ele é um estudante que vai se formar em direito e, num dia em que ele retorna para casa, ele pega uma tempestade dentro da mata e ali ele faz um voto que vai ser padre e abandonar a carreira de direito. É a grande frustração do pai, da família. E ele se dedica, faz um voto a Santa Ana e se entrega ao mosteiro da Ordem de Santo Agostinho, monge agostiniano, e começa a estudar. E quanto mais ele estudava, mais ele se surpreendia. Ele se formou, se tornou bacharel, mestre e foi estudar o doutorado também. Se preparou, chegou até o doutorado. Mas era um homem de profundas crises porque ele tinha um conflito interior consigo que ele enxergou nas escrituras o padrão de Deus. O que Deus quer de um homem? Olha, partindo de um sujeito para o mundo, né? O impacto que Deus faz. Está lá um homem isolado, está vivendo uma crise, que é a crise do ser humano, né? Com o pecado, ele não consegue vencer, ele recebe orientação para uma automutilação, autoflagelação e ele começa a se torturar. Para se libertar do pecado, mas não consegue. O que ele tem que fazer, pagar como penitência para se sentir um homem livre, ele faz. Mas essa aflição não muda. Não muda. Então ele é destinado para Roma fazer uma grande peregrinação. A surpresa para ele é que Roma estava mais poluída do que a Alemanha. Ele se decepciona totalmente porque ele vê lá muitos padres, né? Gordo, comendo muito, muita prostituição. Porque ele imaginava que ia encontrar um lugar santo... A cidade santa. Com homens santos, né? A cidade santa era Roma. Ele se frustra profundamente. Foi uma frustração, ele passou alguns dias por lá, quando retornou ele estava frustrado. Para ele, Roma era pior do que um esgoto. Grande era a frustração dele. Nessa crise toda, ele começa a estudar e a ensinar. Ele muda de universidade, agora é professor. E ele começa... Antes de 1517, cerca de três anos antes, ele começou a fazer prédicas em cima do livro dos Salmos. Ele encontrou nos Salmos que Deus justifica Davi sem ele merecer. Isso já começa a trabalhar a mente dele. Já começa a trabalhar que ele vai associar esse texto depois a Romanos 4, que está lá citado também. Isso. O Salmo 50 e o 51. O 50, precisamente, que Deus não imputa o pecado, mas no homem. Bem-aventurado esse homem. Então, ele preparou diversos sermões e ensinou sobre os Salmos. Foi um impacto para ele. Ele termina os Salmos e entra na carta aos Romanos. Em Romanos, ele chega a grande compreensão. Dois anos antes da reforma, ele já entende em Romanos o que significa. Então, ele termina de fazer exposições em Romanos e entra na carta aos Gálatas. Quando ele termina a carta aos Gálatas, que começa a fazer a exposição na carta aos Hebreus, aí escuta-se a voz de John Tetzel vendendo indulgências. Isso aí já tem três anos de estrada, de estudos. Ele saiu de Romanos, Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus. E esse pavor que ele tinha dessa palavra, a justiça de Deus, porque ele não compreendia. E Romanos capítulo 1? O Deus irado para ele, o Deus que não... Queria um Deus que ele amasse e não o encontrava. Ele agora encontra. Porque, no caso, a justiça de Deus se revela no Evangelho. No Evangelho. Mas ele pega essa palavra justiça e ele não entende que essa justiça é Cristo. Ele entende essa justiça como a ira de Deus. Ele sempre está ligado a essa ira, esse ódio de Deus, essa punição de Deus, esse juízo de Deus. E ele não tem paz com isso, até que essa compreensão chegue. Esse é o ponto mais belo da reforma. Porque John Tetzel vem vender as indulgências e aí Lutero faz uma reflexão regressiva agora de tudo o que ele já ensinou. Já está claro na mente dele, já está claro no coração dele, que a salvação é pela fé, ninguém pode comprar. Que a justiça de Deus é imputada no homem pelos méritos de Cristo. A morte de Cristo, ela é substitutiva. Ela substitui o homem pecador diante de Deus. Ela assume o lugar. E tudo isso está em Romanos. Então, quando o Tetzel chega na Alemanha para vender as indulgências, Lutero já tem essa compreensão. Já tem a compreensão. Mesmo sendo católico. Claro, claro, claro. E mesmo sendo católico. Mesmo sendo católico, sendo um padre. E o que ele viu da igreja, ele fez anotações e ele tem uma proposta agora. Essa igreja precisa, urgente de uma reforma, e o santo papa precisa saber disso. Ou seja, ele não era contra a igreja católica, não é? Ele era contra essas aberrações. Aberrações. Ele queria uma reforma na igreja. Ele não queria dividir a igreja. Ele queria uma reforma na igreja. E essa reforma tinha dois sentidos. A primeira seria ética, no lado moral. Tinha que purificar a moral da igreja. Não condiz com o padrão que Deus quer. E a outra era a teologia. Pois estavam ensinando uma teologia errada, dizendo que alguém pode comprar o favor de Deus, comprar a misericórdia de Deus, comprar a salvação de Deus, comprar um pedaço no céu. Tirar as almas do purgatório. Tirar as almas do purgatório. Então, ele tinha que fazer essas duas reformas. Na área moral e na área teológica. A chegada de John Tetzel foi o estupim, o que provocou nele a força que faltava, a coragem que ele precisava. Ele tinha um temperamento muito forte. Muito forte. Colérico. Ele simplesmente anotou 95 questões para debater com os alunos dele na próxima aula. E era muito comum você, quando queria fazer um debate acadêmico, jogar as teses lá na porta da igreja do castelo de Wittemberg. E ele escreveu elas em latim e as fixou no dia 31 de outubro de 1517. Tem muita gente que pergunta, por que 31? E é interessante que eu lendo, dia 1º de novembro era o dia de todos os santos. Então, a cidade estava tomada de religiosos, de turistas. E, no caso, aquilo ali é como se fosse jogar uma propaganda num jornal nacional no horário nobre. Então, esse é o momento em que as Américas já foram descobertas. Já tem o caminho certo, as rotas para as Américas. A expansão marítima agora abriu novos caminhos para as Índias, porque o Império Islâmico havia fechado o caminho, porque era o cristianismo que estava indo por terra para as Índias. Novas descobertas foram feitas, novas possibilidades de comunicação por meio da imprensa, não é mais o manuscrito, escrito à mão. Agora se reproduz em grande escala. Quando os homens pegaram a lista com 95 teses para disputar a seca daquelas práticas que a igreja estava realizando, que Lutero entendia que era justamente um grupo seleto sem autorização do Papa. Ele estava enganado. Ele estava completamente enganado. Ele defendia que o Papa não sabia. Então, ele acreditava na inocência do Papa. Então, ele escreve 95 teses e espera o resultado. Alguém pega aquilo, traduz para o alemão e imprime. Eu acho que nem ele imaginava que ia tomar a proporção que tomou. Isso foi o que deu, de fato, a deflagração da reforma, o estupim da reforma. E essa reforma vai acontecer porque os príncipes, os reis daquela região que querem ficar independentes do domínio da igreja sobre eles, o imposto abusivo, precisavam de uma voz que fizesse essa ruptura com a proposta que a igreja estava abusiva. E quando eles entenderam que tem uma salvação que eu não preciso comprar, mandar ouro para a igreja, nada disso, eu vou recebê-la pela fé. Então, a abertura foi muito rápida. Então, de alguma forma, Lutero teve um apoio muito grande da nobreza. A nobreza tinha interesse nesse pensamento de Lutero, porque fortalecia o pensamento deles. É o momento de quebrar a força da igreja com toda a sua corrupção, as alianças que estava sempre fazendo com os príncipes para tirar vantagem. E ninguém podia se opor à igreja, se opor à igreja, se opor a Deus. Ô, Givanildo, e aí, no caso, teve a dieta de vormes, não é? Isso. Então, Lutero agora estoura. Quando as 95 teses são impressas, pronto. Pegou fogo na Alemanha. Agora é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, e Lutero vai começar a escrever. Eles vão tentar calar Lutero, e ele vai se opor. E ele vai começar a escrever diversos textos nesse período. E ele será confocado, então, para a dieta de vormes, para se retratar, que o Papa quer saber. Que essa dieta era uma reunião com as autoridades religiosas e políticas também. Isso. Ele só tinha que fazer uma coisa. Chegar lá, se retratar e dizer, olha, eu rejeito esses livros, não são meus. São malditos. Negar a sua própria fé. Negar. Para receber o anátema do Papa. E não mexer mais com a igreja. Porque, de uma hora para hoje, tancou todo o projeto de aquisição de bens para a construção... Para a construção da Basílica. Da Basílica de São Pedro. Aí já trouxe um prejuízo para a igreja. Aí vem a denúncia do clero. As pessoas começam a se revoltar. Aí ele vai para a dieta de vormes. Quando ele chega lá, a nobreza está presente para assistir. Então, é dado a ele somente o direito de se retratar e rejeitar o seu texto. E nasce aquela bela frase. Então, Tô Lutero, o senhor nega esse texto, tal e tal e tal. Aí ele diz, não posso, nem quero lutar contra a minha consciência. Se o que escrevi é a verdade, a menos que eu seja convencido pela verdade, que eu rejeite esses textos. E ele diz, minha consciência está cativa. A palavra. Então, aí, a afirmação de sola escritura, somente a escritura. É afirmada aí nessa dieta, porque ele diz que, se não for escritura, ele não aceita outro fundamento. Porque o Papa era uma autoridade. Autoridade máxima. E ali está dizendo que a escritura está... Acima de tudo. E única autoridade. Hoje existe um conceito que a igreja, o magistério da igreja, quem produziu as escrituras, como é que a escritura está acima da igreja? Olha, a igreja, ela registrou, mas a palavra, ela é de Deus. A Bíblia diz, puseste a tua palavra acima do teu nome. O Esvanildo, no caso, então, qual é a importância da reforma? A gente está vendo a importância dessa reforma para aqueles dias. E para os dias de hoje? É importante fazer essa leitura. Dizem que, se a história da reforma for narrada por um historiador secular, é um evento revolucionário. Se for narrada por um historiador católico, é um evento rebelde. Se for narrada por um protestante, é um evento divino. porque a grande conquista da reforma está na independência da fé. Uma fé não mais manipulada. Lutero conseguiu realizar a maior proeza da história. É traduzir o Novo Testamento para a língua do povo, na língua vernácula, a língua que o povo falava. Ele traduziu o Novo Testamento e aí surge a frase, a Bíblia nos deu a reforma e a reforma nos devolveu a Bíblia. Sim. Porque ninguém tinha, hoje você pode consultar a Bíblia na sua língua, na língua portuguesa, na leitura. Isso é um resultado da reforma. É um resultado da reforma. A reforma, ela produziu escolas municipais, incluindo Medinas, que não tinham. Defesa de Martinho Lutero. Todos precisavam aprender a ler para conhecer a Bíblia. Inclusive as Medinas, que eram privadas. E outra coisa, você vê, Givanildo, imagina, nesse período de trevas espirituais, os prejuízos espirituais e eternos. Porque se as pessoas não conhecem a verdade, as pessoas não se convertem. Não se convertem. Não são libertas. Se morrem nesse estado de cegueira espiritual, vão para o inferno perecer eternamente. Sim. Pensa que riqueza, que providência. Que providência. Que providência. A reforma, ela beneficia a humanidade como um todo, partindo do Ocidente. Porque ela vai mexer com a cabeça do mundo, com a cultura do mundo, essa nova liberdade de pensar, de viver a religião e ter consciência de quem está servindo, como está servindo. Você mesmo pode, o senhor é pastor, o senhor orienta pessoas, mas as pessoas podem verificar como faziam os berianos nas escrituras. Se é assim, de fato, é isso que Deus está dizendo. Pode continuar a pesquisa em casa. Quer dizer, tem esse acesso que não existia, não é? O acesso à verdade, a interpretação da verdade, que não se limita a uma pessoa a mais, não é exclusividade de nenhum grupo, nenhum clero, porque todos têm o Espírito Santo. Lutero vai defender o sacerdócio universal, todo crente pode orar, todo crente pode buscar a Deus, todo crente tem acesso a Deus, ele não precisa de mediadores para Deus. Ele pode dobrar o seu joelho e buscar ao Senhor. Então, a reforma, ela traz tudo isso para o Estado moderno, e até hoje a humanidade desfruta disso. O Ocidente, como um todo, foi beneficiado com a reforma protestante. em diversas áreas, na educação, na filosofia, a liberdade de pensar, porque ninguém podia pensar fora dos padrões da igreja, que se tentasse pensar, a ciência podia avançar. O Ejivanildo, então, é da reforma que nasce os cinco solas? A partir da reforma. A partir da reforma. Na reforma é definido praticamente dois solas. O sola fides, que é quando Lutero pega Romanos 1,17, que é o justo será justificado pela fé. Aí ele colocou somente pela fé. Uma nota de rodapé. Essa palavra sola significa, então, apenas, somente. É disso. Ou seja, não existe outra maneira, outra forma. É uma adverbo de exclusão, exclui qualquer outra possibilidade Sim. Então, é somente... Lutero definiu primeiro na compreensão, na experiência dele, foi o sola fides. Depois, o sola scriptura que ele utilizou. Que seria a única fonte de autoridade, de fato. Há os demais solas que conhecemos hoje na história da igreja. Os demais. Solamente a deusa Glória. Isso. E o sola gratia, somente a graça. E só Cristo. E o solo Cristo. Ela vem depois. Inclusive, quem fez uma pesquisa histórica sobre esses solas foi um teólogo neortodoxo que foi discípulo de Calbate. O Emil Brunner foi ele. e isso foi registrado em uma pesquisa feita por Franklin Ferreira, um teólogo brasileiro, pastor batista, da igreja batista reformada. Ele lançou um livro no aniversário da reforma e ele nos apresenta como isso demorou. Pensávamos que era uma coisa sequencial. É sequencial. Para nós hoje é tão comum, mas demorou. Somente as escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. É, somente a Deus toda a glória. Essas são as conquistas da reforma. Nós temos muito o que comemorar da reforma. João Nildo, vamos lá, nós analisamos e pensamos e vemos que essas aberrações, esses desvios, das indulgências, do papado, aquela questão toda, nós estamos no século XXI. Hoje nós não temos indulgências naquele modelo. Naquele modelo. e nós temos hoje uma realidade preocupante, porque, de fato, a igreja tem aberrações, ela tem, como, por exemplo, hoje vale muito as revelações particulares, privadas, a experiência pessoal, individual, que muitas vezes está acima das escrituras, que nós vemos muito isso em igrejas. Essa questão hoje Deus falou comigo, eu senti de Deus, são coisas particulares e privadas, mas que essas pessoas falam como algo que fosse autoridade, fosse fonte de autoridade acima das escrituras sagradas. Então, Ivanildo, hoje, será que essa igreja deste século precisa de novo de uma nova reforma? é uma grande pergunta. Essa resposta, ela será ambígua, por quê? A reforma aconteceu no século 16, 1517, 200 anos depois, já estava se procurando reformar a própria igreja. então, na Alemanha surge o movimento pietista e na Inglaterra o movimento puritano, que é uma proposta de reformar a igreja que está saturada de uma ortodoxia intelectual demais, sem a experiência, sem uma experiência mais devocional, e vejo que os puritanos são mais devocionais, e o movimento pietista também. Mas não conseguiram promover uma reforma. No século 20, nós temos, vou dar um salto agora, uma nova proposta de reforma. Começa na Alemanha, com a chegada de Hitler ao poder, o holocausto nazista, o apoio das igrejas católicas e protestantes, leva então Dietrich Borhof a propor uma nova reforma para a igreja. No século 20. É. Porque... Ele era alemão? Era alemão, Dietrich Borhof. Ele propõe uma reforma, a reforma radical que ele propõe, e que ele não concebe um seguidor de Cristo compactuar com um sistema maligno como o do Hitler. Usando o texto de Romanos que toda autoridade é constituída por Deus. Aí ele parte para um outro extremo, ele participa de uma conspiração para tirar a vida de Hitler, é preso e morto. Ele era um teólogo? Teólogo, pastor, luterano, e deixou um legado, escreveu algumas obras, era um erudito, foi orientado também por Calbate sobre o significado de igreja ser gente. Entendi. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para a gente não ser injusto com Calvino e com Zwingli, não esquecer deles. A resposta é que eles ficam se remexendo lá no túmulo, eles não esqueceram de mim. Assim, eu acho que a gente deveria tocar só um pouquinho para a gente voltar. É verdade. Tanto Calvino como Zwingli, todos os dois na Suíça, sendo Calvino em Genebra, Zwingli em Zurich. No tempo em que Lutero desenvolve, a igreja precisou de uma reforma hoje, vou fazer aqui uma digressãozinha até o passado e voltamos para finalizar essa resposta. É que no tempo que Lutero chega àquela compreensão, os ecos do trabalho de Lutero chegam até a Suíça. E Zwingli é um erudito, camarada é fora do padrão, ele conhece muito, agora ele é um nacionalista. Então, ele faz a sua interpretação das escrituras, chega a um consenso e já começa a promover uma reforma na Suíça. E ele consegue levar à frente ele vai ter um encontro com Lutero para comparar a teologia dos dois, assim como Paulo teve para comparar com Pedro. Sim. Eles só não concordaram na ideia da Santa Ceia. Quanto mais estavam de... Lutero era consubstanciação, ele acreditava nisso. Isso. Porque é interessante, existia transubstanciação, era que o pão e o vinho eram literalmente transformados no corpo e no sangue de Jesus, a consubstanciação, existia a presença nos elementos, mas o Zwingli era a questão em memória. É, em memória, é o ato simbólico que vai ser adotado. Que o pão representa, o corpo e o sangue, o vinho representa. Então, o pensamento de Zwingli vai influenciar ali, Suíça, França, e vai atingir Guilherme Farel. Guilherme Farel é o homem que vai projetar a reforma na França. Chamado apóstolo esquecido da reforma. Nesse período que Farel está avançando com o trabalho na França, então, Calvino se converte. Só que Calvino é um gênio, é um garoto genial. sistemático todo, muito jovem, ele conseguiu produzir uma obra literária que ninguém conseguiu. Quando Farel tomou conhecimento, disse, não, não pode ser, foi ao encontro de Calvino e disse, olha, vamos comigo me ajudar na reforma. Eu preciso de uma pessoa como você quando conheceu o texto dele. Eu preciso. aí ele disse, não posso, eu vou dedicar os meus estudos. O plano dele era outro, a agenda dele era o intelecto, era estudar. Diz que Farel profetizou para ele, disse que maldito sejam os teus estudos. Teu descanso todo, amaldiçoou ele. E virou um quadro, tem um quadro da época que representa essa cena. Aí ele se rendeu com isso e partiu. Aí ele foi mandado para Genebra e aconteceu o que se esperava por trás daquela capacidade toda que Deus lhe deu, a grande reforma. Os príncipes, os governantes da época, eles apoiaram Lutero porque ele passou pela dieta de Worms, depois ele recebeu a bula de condenação do Papa, ele rejeitou. Então, ele, de imediato, ele foi sequestrado pelo príncipe da Saxônia, onde ele aproveitou esse momento para traduzir o Novo Testamento para o alemão e assumiu a identidade do cavaleiro Geógio. É um período que ele passou em Oculto, mas esses homens foram apoiando a reforma porque eles quebravam todo o vínculo com Roma e aí podia produzir dentro de casa. E todo imposto ficar dentro de casa. Então, aquele Estado se tornava protestante, de sorte que uma das leituras do pedobatismo, o batismo infantil, é que foi adotado em cada Estado que o protestantismo chegou, vamos dizer assim, você nasceu nesse Estado e já é protestante por nascimento, batiza logo. Então, é uma das maneiras de ler historicamente o batismo, que era uma garantia que quem nasceu nesse Estado é protestante desde o nascimento. Então, já era batizado. Diferente que a Igreja Católica batizava a criança para perdoar o pecado original. Então, começou um processo que depois vai ser rejeitado pelo anabatismo. tem que se converter, tem que confessar, Cristo foi batizado adulto, vai para a rejeição. E Zwinglo perseguiu ferrenhamente os anabatistas. Lutero apoiou a perseguição aos anabatistas, Calvino apoiou a perseguição aos anabatistas, sobre rejeição, esse período da reforma radical que aconteceu lá, surgiram cinco grupos de resistência dentro do protestantismo, que são chamados cinco seitas protestantes. surgiu e foram sufocados. E alguns deles sobreviveram, os menonitas estão entre nós, os anabatistas estão entre nós, muitos sobreviveram e se adaptaram novamente, houve tolerância, novas interpretações, hoje estão reconhecidos dentro do cristianismo protestantes sem nenhuma dificuldade. E hoje, Givanildo? A igreja precisa de uma reforma. Precisa ou não precisa? É disso, essa resposta é ambígua. Por quê? Ela precisa urgente de uma reforma. Mas aí a pergunta, como se dará? Antigamente, você tinha uma instituição hegemônica, era somente uma. Não houve reforma dentro da igreja ortodoxa. como ela surgiu, ela está até hoje, até que surge o reformador lá. Com todo o seu aparato, com toda aquela característica de idade média, está lá até hoje, a igreja ortodoxa. A igreja católica, ela vai sofrer até uma contra-reforma. Até o próprio clero terá que se refazer por dentro. e surgiu então a reforma porque tem uma estrutura dominante e ela é única. A gente olha para o estado da igreja brasileira hoje, mas o que a gente vê são fragmentos da igreja. Você chega no meio pentecostal, você tem o pentecostalismo clássico no meio, aí tem o ultra-pentecostalismo de um lado, que é esse povo que vive sempre com a cabeça nas nuvens, e a teologia da prosperidade do outro. O neopentecostalismo. O neopentecostalismo. Então, o ultra-pentecostalismo, o neopentecostalismo e o clássico no meio tentando sobreviver. O pentecostalismo clássico, ele surgiu com a defesa da experiência do batismo com o Espírito Santo, com a evidência em línguas, para fazer missões, não para fazer dinheiro. Não para que se apossasse do reino como uma posse de bens materiais. E nem tão pouco com essa ideia de assumir uma postura tão espiritual, de viver tão dominado, que transparece mais uma semelhança com outras religiões que não têm nada a ver com o cristianismo. Que tem sido hoje uma coisa horrível, motivo de chacota, de piada. Então, olhando para a situação. E, por outro lado, há uma classe de intelectuais em nome da reforma querendo impor um padrão que já tem pressuposto a ideia sensacionista, nenhuma experiência mais. Também. Nenhuma ênfase. É outro extremo. É outro extremo. Então, buscar o equilíbrio nessa igreja hoje entre intelectualidade, experiência cristã com o Espírito Santo é muito difícil. O que acontece? Nós não temos uma igreja para dizer, ela precisa de uma reforma, quando a gente olha nos holofotes esses fragmentos, carece de uma reforma, mas como promover? Porque cada grupo é independente. No ano que a reforma completou, 500 anos, o Mundo Cristão lançou um livro, Uma Nova Reforma. Eles lançaram duas problemáticas e mandaram para diversos líderes do Brasil, diversas confissões, luterana, anglicana, presteriana, pentecostais, neopentecostais, tradicionais, todos os grupos. Deu 23 artigos. O livro. E a primeira problemática é se a igreja precisava de uma nova reforma. E aí, um artigo diz, não, jamais, só temos o que, comemorar, comemorar. A outra diz, sim, precisa, aí vai elencar as razões. A outra diz, como promover uma reforma? Com toda essa diversidade de ideias. Só que dentro desse livro tem um artigo que não foi enviado para um líder cristão e nem uma pessoa que é um porta-voz do cristianismo, é totalmente neutro. Luiz Felipe Ponder, filósofo, judeu, brasileiro, professor da USP. E o Ponder escreveu um artigo lá, A Alma Dividida da Reforma. Que a reforma, ela trouxe uma contribuição que foi o resgate original do cristianismo. Que o cristianismo, quando surgiu, acontecia Jerusalém, Judeia, Egito, Antioquia, Roma, e não havia, o cabeça central era Cristo. O que se estabelecia em comum eram as doutrinas. Segue aí, mas não tinha ninguém para controlar todo mundo. Então, esse é um dos patrimônios conquistados da reforma. ao fazer com que as igrejas evangélicas vivam no seu espaço, com a sua cultura, seria uma restauração, essa autonomia. E, ao mesmo tempo, se torna um problema, que na hora que você quer corrigir um problema desse, aí a gente vê, gente querendo vender a salvação, vendendo objetos sagrados, que a gente, de imediato, uma igreja séria, verdadeira, vai reprovar. Mas, como corrigir isso? É aí onde vem aquela mesma questão. Voltando, quando, antes da reforma, os prejuízos espirituais eram eternos, porque as pessoas não conheciam a verdade. Não. Não existia interesse por parte da liderança de fazer com que as pessoas conhecessem a verdade. Na verdade, eles estavam vendendo a salvação, usufruindo das riquezas, se aproveitando. Era um oportunista. A gente vem agora para o século XXI, pensando também dessa mesma maneira. Imagina uma igreja que o que prevalece lá é a experiência privada, é a revelação do CPF, do nome da pessoa, adivinhando. Adivinhando. É uma verdadeira adivinhação onde o evangelho não é pregado de forma séria, honesta, genuína. ainda está. Do mesmo jeito que aquele povo, antes da reforma, tiveram prejuízos espirituais, estavam prejudicados espiritualmente. E também eternamente, porque se você não conhece a verdade, se você não conhece o evangelho, se você não conhece Cristo, porque se a teologia é errada, não tem como a vida ser certa. Se a teologia é torta, a vida também é torta. e eu não tenho como encontrar o caminho numa teologia errada. Agora, pensa no prejuízo que o Brasil e o mundo vivem com uma teologia completamente torta e errada e irresponsável também, porque, de fato, não existe nenhum interesse. É a mesma coisa, do mesmo jeito que não existe interesse na igreja católica com a salvação da alma, da mesma maneira, essas lideranças hoje, algumas igrejas hoje, que pregam, simplesmente, não o evangelho genuíno, não as escrituras sagradas, quer dizer, por incrível que pareça, estas igrejas, por incrível que pareça, pelo menos falando de Brasil, são as que mais crescem. Então, por exemplo, igrejas genuinamente evangélicas, que pregam de forma honesta e séria o evangelho, perceba que essas igrejas, elas não tomam essa dimensão que esses movimentos, porque, olha o que já passou, dente de ouro, já pensou, os diáconos com uma lanterna abrindo a boca das pessoas para ver se tinha um dente de ouro, a unção do emagrecimento, o G12, e por aí vai, muitos movimentos que apareceram, dinheiro na conta, dinheiro na conta, essa questão toda, e essas questões de hoje também, de que, ler um texto, só para o pretexto, não interpreta o texto, não é honesta ao texto, são pessoas criativas demais, mas criativas para o lado errado, agora imagina, uma multidão, que se senta numa cadeira de uma igreja dessa, apenas para ouvir adivinhações, para ver movimentos, para ouvir pensamentos e sentimentos puramente humanos, que o evangelho na época é pregado, pensa, Givanildo, que prejuízo espiritual e eterno dessas pessoas. é lamentável, é lastimável, mas, quero acreditar que tudo isso está dentro do contexto da volta do Senhor, o crescimento do engano, no sermão de Jesus em Mateus 24, quatro vezes ele vai dar ênfase, que o engano, e enganará muitos, e sairá a enganar, e serão enganados, então, o que o engano iria prosperar. Então, nós estamos aí, a igreja, ela precisa cada vez mais ser igreja, igreja de Cristo, porque existem igrejas falsas, igrejas estão enganando o povo, estão lesando o povo, estão abusando da fé do povo, estão ludibriando o povo, atingindo as necessidades humanas, as dores, o sofrimento, prometendo um paraíso na terra, não se prega contra o pecado, não se prega a salvação, não se prega arrependimento, não se prega Cristo, se evita qualquer tipo de estudo, como escola dominical, ou estudos de informação, discipulado, para manter sempre aquela linguagem alegórica, manipulando o povo, mas Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não curamos enfermos em teu nome, e ele lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim, todos, não é que praticaram, é que praticam a iniquidade, então, Jesus não reprovou a cura, Jesus não reprovou os milagres, Jesus não reprovou o serviço de expulsar demônios, não, ele reprovou a iniquidade, serão condenados por sua iniquidade, eles agiram no nome dele, mas eram iníquos, não eram comprometidos com a sua palavra. E esse é o grande perigo hoje, porque, quantas pessoas que, justamente, como diz esse texto, conseguem expulsar um demônio, pregar, profetizar, curar, com a vida, sem compromisso com Deus, e elas vão se viciando, se acostumando, entendendo que dá certo, é o resultado, hoje é aquela questão, não importa o que eu faço, desde que o resultado seja positivo. A Bíblia diz, em Romanos 2, que aqueles que pecam, Deus está sendo longânimo, revelando a sua misericórdia, para que se arrependam, que o dia da ira vai chegar, o dia do juízo. Deus não está sendo longânimo, com a pessoa, para dizer assim, estou aprovando o que você está fazendo, estou sendo longânimo, revelando misericórdia, para você se arrepender. É o tempo, dando o tempo. Dando o tempo para o arrependimento. É por isso que eu até diria, para quem nos assiste nessa hora, Eu queria até aproveitar esse momento, o que é que você diria, a gente está caminhando para o fim, o que é que você diria, então, para o povo que está nos assistindo? Que estejam alertas às escrituras, leiam a Bíblia, que você não vai encontrar fonte maior, para tornar claro para você, o que é a verdade do que é a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber que tem igrejas sérias, comprometidas com o Evangelho, com a verdade, com a proclamação, com a educação cristã, tem igrejas comprometidas com a verdade. Só pela leitura da Bíblia, você perceberá quem anda na verdade e quem não anda na verdade, porque a Bíblia é a mensagem da verdade, e a verdade é luz, então, ela esclarece aquilo que está em trevas. Então, o que eu aconselharia a qualquer pessoa, hoje, é leia a Bíblia. Leia, agora leia aberto, para ouvir o que Deus está falando para você. Você vai perceber que a verdade está à sua disposição. E, se você estiver envolvido com uma Babilônia, a Bíblia diz, sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Amém. Olha aí, gente. Esse podcast excelente, Gevanildo, eu quero lhe agradecer, louvar a Deus pela sua vida, pela riqueza que Deus tem lhe concedido. Gevanildo é um mestre das escrituras e ensina em tantos seminários, e está agora com um programa bem especial na internet. Fala aí para o povo te assistir. Tem o nosso canal no YouTube, é Gevanildo, e nós associamos a ele a Unifatel, que é o Universo de Formação Teológica, que estamos oferecendo os nossos cursos para as pessoas que querem aprender mais. É algum tema que não está ligado dentro do seminário, que a carga horária tem um certo limite, com mais aprofundamento. Então, a gente está oferecendo isso para as pessoas. Então, eu quero aqui agradecer também pelo convite, pela honra de participar desse podcast. Para mim, é uma alegria, é um prazer imenso poder contribuir e trazer a verdade para as pessoas nunca é demais. Olha aí, gente. Então, esse é o podcast Sala Aberta, e nós iremos ter outro podcast, é Gevanildo, sobre escatologia. Escatologia, vamos lá. Então, vamos já dizer isso aqui para o povo ficar com vontade de ouvir e de assistir mais um podcast. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Espero que tudo quanto você ouviu sirva de fato para o seu enriquecimento espiritual, para o seu amadurecimento. E que Deus abençoe a todos vocês.